Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Em Sentinela do Sul, a comunidade está se preparando para mais um rodeio e festa campeira. Entre os preparativos da comunidade está a construção do CTG Os Guapos. Segundo integrantes da comissão do CTG, a documentação junto ao MTG foi autorizada e a construção do CTG está de vento em popa. Com a estrutura de madeira, o CTG localizado no Parque de Eventos da cidade será um dos grandes atrativos da 22ª Festa Campeira e 24º aniversário de emancipação no município. A festa ocorre entre os dias 18 e 20 de março e promete lotar como em outros anos. Na premiação da competição campeira estão R$ 12 mil e uma moto Honda zero quilômetro. Além de outros prêmios para a compra do ingresso que será sorteado. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.